Mussum, além de ser o integrante mais engraçado dos Trapalhões, também era músico, cantor, compositor e ator. O que ninguém imaginava é que ele era também um visionário. Sim, pois em plenos anos 70, ele inventou uma linguagem que seria replicada por dodóis da cabeça 50 anos depois. A linguagem neutra. Olha quem tá falando! Olha como é que ele tá vestido! Parece um mendiz! E não merece ser culpado por isso. Afinal, ele inventou essa linguagem pra fazer graça, sabendo que ela era ridícula e absurda. O problema é que o Brasil de hoje é ridículo e absurdo, a ponto de a agência do Brasil adotar a linguagem Mussum, digo, neutra. O português não é mais a língua oficial do Brasil. Para atender a militância de uma minoria esquizofrênica, a Agência Brasil, agora mais um puxadinho do PT, começou a desrespeitar as regras da nossa gramática e se rendeu a linguagem neutra. Na semana passada, a Agência do Governo Federal cobriu um evento organizado por parlamentares trans eleitos e, já no título da matéria, utilizou a linguagem mais atrelada a esse público. Parlamentares eleitos, reúne-se pela primeira vez em Brasília. A agência que sempre produziu conteúdo jornalístico objetivo e preciso justificou o emprego da linguagem alinhada à ideologia de gênero.